Atenção agora, se tivesse vindo esse vídeo, porque tá lá no YouTube, sabe? Se inscreve no meu canal, por favor, por favor, galera, se inscreve, deixa eu ir com 10 milhões de inscritos, porque eu vou ganhar uma placa de vídeo. Se inscreve, hein? Se inscreve agora, mais uma vez, se inscreve. Me segue, que até é pra você se inscrever. Meus vídeos só tem lá no TikTok e no YouTube. Tchau!